olá pessoal tudo bom joia então se inscreve no canal deixa seu like e bora para o vídeo então pessoal é hoje eu vou impermeabilizar o tanque com essa argamassa c3 meu pai indicou né e vão fazer o teste nós estamos na segunda camada de impermeabilização bom estou usando metade né e um proporcional de água não cheguei a medir estou misturando até dar o ponto bom pessoal já impermeabilizei deu certo impermeabilizei também o filtro deu super certo só que eu vou passar a segunda camada só para dar certeza bom pessoal vou usar a desencarnadeira para puxar a massa analisar a parede vamos ver se vai dar certo primeira vez é bom pessoal já misturado os trapaceiros da textura vou passar tipo como se fosse massa escorrida na parede para fazer uma camada boa né para ver se vai dar certo então depois de alguns dias né pessoal desculpa não ter mostrado mais acabei esquecendo na correria bom impermeabilização deu certo deu uns dois dias de chuva encheu deu marcação não baixou o nível deu super certo a prova mas ainda eu vou passar mais uma permissão impermeabilização de tela vou gravar para vocês que é bom né ter certeza com um bom tempo aí o tanque então o filtro também deu certo pessoal impermeabilizei deu super certo de seu like se inscreva no canal e agora é o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.